Existe como o Brasil superar a crise sem nós pensados no papel do Estado para garantir o desenvolvimento de países? Não existe. Eles ficam dizendo para o nosso povo, na TV o dia inteiro, eles todos, eles jornalistas, eles votando o TV, eles essa gente que se reuniu para acabar com o Brasil. Eles ficam dizendo que o problema do Brasil é o tamanho do poder aqui. Não fico dizendo isso. Que tamanho, gente? Existe um professor suficiente para as filhas e os filhos dos trabalhadores? Existe escola aberta no número de horas que nós precisamos? Existe vaga e creche para as mulheres voltarem para o mercado de trabalho, depois que tem seus filhos? Existe consulta suficiente no curso de saúde? Então, como que o problema é o tamanho do Estado? O problema é que o tamanho do Estado é muito grande para eles e muito pequeno para o povo. Então, a saída da crise, na nossa opinião, é garantir que o Estado tenha de novo capacidade de investir e que faça isso comprando imposto de vida e que faça isso permitindo que o povo, o trabalhador, faça menos imposto e que, por tanto, possa viver a vida com mais dignidade. Obrigado. 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 Obrigado.